Abertura Abertura É de laço e de amor De Chibreira o Chilô Nessa vida Brinda só Sua Marshall Abertura Oranuncia, Senhora de Aparecida Ilumina minha escura e fundo Trega minha vida Soca, espira, vira Oranuncia, Senhora de Aparecida Ilumina minha escura e trega minha vida Tu, meu Pai, foi pior Minha Pai, solidão Meus irmãos viveram cidadãos De aventura Que escassei, estoguei Investi, desisti Se a sorte não sei como pra vir Socai, vira, vira, glória em nós a mim Senhora de aparecida Ilumina minha escura e fundo Treina minha vida Socai, vira, vira, glória em nós a mim Senhora de aparecida Ilumina minha escura e fundo Treina minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra me tirar minhas três pensamentos Como eu não sei pensar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Socai, vira, vira, glória em nós a mim Senhora de aparecida Ilumina minha escura e fundo Treina minha vida Socai, vira, vira, glória em nós a mim Senhora de aparecida Ilumina minha escura e fundo Treina minha vida Eleumina minha escura e fundo Eleumina minha escura e fundo Eleumina minha escura e fundo Terima kasih